Olá, boa noite, bem-vindos ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor e vim lhe desejar uma linda noite de domingo. A nossa última, não, última não, primeira noite da semana, né? Que Deus nos abençoe a todos, que sejamos todos benditos pelo povo cigano e que possamos nos sentir fortes aí. Ok, hoje à noite nós vamos perguntar ao horário cigano, para alguns é, vão ver o vídeo pela manhã, mas também isso não interfere tanto, né? Nós estamos afastados, nem sempre terminado, mas em alguns casos um pouco afastado, um pouco longe, por que que está estranho, volta a me procurar com a mesma intensidade, demora, o que que acontece? A gente vai estar tentando descobrir isso. Se o seu amor também está um pouco afastado ou totalmente afastado, em alguns casos até bloqueios, né? O que é que vem aí, se tem volta e se demora, o que que está aí no campo energético? Por falar em campo energético, usar esse baralho que eu amo, que é um baralho que ele, na verdade, é a leitura, é o campo energético, a aura da pessoa. Eu sou apaixonada por esse assunto de campo energético, aura, o que estamos atraindo, o corpo magnético, o campo magnético que atraímos, né? E o campo energético, o que já está aí. Virou uma carta aqui no geral pedindo que controlemos a nossa ansiedade, não devemos nos deixar levar pela ansiedade. Temos sempre que procurar manter a calma, a tranquilidade, né? Vamos ver. Vamos ver. Campo de energia. Cigana Pantera, Cigana Cristal e Maria Padilha. Você pode escolher o cigano ou a cigana, que mais lhe fizer bem, que mais lhe chamar atenção. Vou baixar a câmera e a gente já vai isso. Eu acabei colocando aqui o baralho da energia, mas eu quero deixar um grande beijo para a Viviana e Manfro, para a Vivê, a Vivê que sempre está aí colocando as nossas orações. Nem sempre o YouTube libera, porque não sei porquê, eu vou lá, libero o YouTube bloqueio, eu vou lá, libero o YouTube bloqueio, é uma confusão lascada, né? Mas quero deixar um grande beijo para ela, melhoras, ela anda doente aí, né? Uma época bastante difícil para todo mundo. E força aí na peruca, tá, Vivê? Precisamos sempre de você aqui, não se esqueça disso. Você é muita luz para nós, para muitos, né? E a Vivê, com essa energia maravilhosa dela, sempre presente, sempre juntos aqui com nós. A Meg, na cozinha com a Meg. Meg, muito obrigada. A Raete, que tem o canal da Água Fluidificada, Raete. Eu gostaria que você, eu sei que você vai ver meu vídeo, por favor, coloque aqui no vídeo da noite o teu link, tá? Coloca o link do teu canal, que eu vou fixá-lo para o pessoal poder ver. Porque no vídeo da manhã e no vídeo de ontem à noite, teve gente perguntando. Porque da outra vez eu coloquei, o pessoal viu. Mas como você ainda é nova no YouTube, é mais fácil, mais difícil, às vezes, de encontrar. Ainda não tem, não aparece muito, né? Mas como o teu trabalho é fantástico, tuas orações são lindas, né? Então, por favor, coloque o link aqui, que eu vou fixá-lo no primeiro comentário, para que todos possam achá-lo, tá? E nos outros dias eu vou estar também compartilhando mais vezes. Eu sei, o teu trabalho é lindo, obrigada, tá, Raete? Também quero te dar um grande beijo para a Cris, Café com Cigamos, que, na verdade, se comunica muito com a Raete, né? As duas têm uma energia, quase aquilo que o meu trabalho com o Frank, e as duas do jeito dela, todos os dias fazendo as orações delas. Cris, Café com Cigamos, grande beijo. Terce das cartas, Maria Patilha, obrigada. Frank Minezes, eu acabei de chegar da live com ele, lá no canal dele, beijos, Frank, tudo de bom, muitas bênçãos sempre para você e muita proteção para nós, né? Quero também deixar um grande beijo para a Cris, né? A Cris do Grupo Seu Que Ano, Cris, Cris com K, essa é outra Cris, é tanta Cris, pela energia que você está mandando para a minha família e também para o Frank, para mim, para todos aqui do canal, você é muito especial. Obrigada, Cris. Vamos lá, vou baixar a câmera. Cigna Pantera, a Cristal e Maria Padilha. Nós estaremos perguntando aí, nosso relacionamento anda meio frio, em alguns casos até afastados, essa pessoa volta para os meus caminhos ou se volta, demora, o que que está aí, o que que vai acontecer, tá? Vou pegar também uma carta trazendo uma mensagem final dos anjos do amor. Meu bom Deus, minha imensa gratidão por estar aqui mais um dia para poder compartilhar com todas as pessoas que necessitam de uma palavra amiga. Portanto, meu querido Senhor, não permita jamais que da minha boca saia qualquer mentira, qualquer ilusão, que eu seja fiel àquilo que me é passado. Senhor, gratidão pela minha clarividência, ao povo cigano, minha imensa gratidão por tudo, ao povo cigano, que bendiga a todos aqui do canal. Gostaria também de pedir, quase que como num ato de amor incondicional, para aqueles que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam e acionam o sininho, né? Também queria pedir, deixe o seu joinha, o seu comentário, compartilhe meu vídeo, meu canal com seus amigos, aqueles amigos que você gosta, que você tem um grupo especial, ajuda a Cristal aqui, tá bom? Eu conto com você. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Vamos lá, eu vou separar o deck 3, Maria Padilha, o deck 2, a Cigana Cristal, e vamos ao deck número 1, a Pantera. Para você que escolheu a Lasp Lázaro, essa linda pedra azul, você está numa energia de vitória, numa energia de conquista, de alcançar os seus objetivos, êxito naquilo que você quer, tá? Vamos ver se essa pessoa que você está achando que está um pouco fria, um pouco distante, como anda isso? Uma aliança, uma aliança de ouro, as nuvens, o relógio do tempo, o navio, a carta da árvore, a ancestralidade, né? O labirinto, a cegonha, a bússola, o homem, o livro e o poço. Eu vejo que aqui guardam-se muitos segredos. Vou começar por aqueles que vivem um triângulo, um quarteto. Muito provavelmente você chegou depois, óbvio, você chegou depois na vida dessa pessoa. Aqui é uma questão de tempo. Existe algo muito profundo guardado no coração dessa pessoa. Entre vocês tem uma conexão de vidas passadas, uma aliança a ser vivida. Porém, eu vejo incertezas, dúvidas, que caminho esse homem deve seguir. Ele, nesse momento, está voltado para a razão, onde ele analisa, homem ou mulher, tá? Onde analisa que caminho devo seguir. Se você chegou depois, essa pessoa, ao seu lado, sente muito paz, sente o equilíbrio. Se você chegou depois, é uma questão de tempo para essa pessoa voltar a te procurar, a conversar, tá? Virar um novo momento, uma nova história, um novo capítulo para a vida de vocês. Para quem já tinha um relacionamento fixo com alguém, a pessoa está estranha, está afastada, ela conheceu alguém novo, ela tropeçou num sentimento diferente. Hoje ela ficou em dúvida. Ficar contigo ou não, mas a vitória de qualquer jeito será sua. Essa pessoa é uma questão de tempo para voltar para os teus caminhos. Você, consulente, independente da tua situação, de ser triângulo ou não, você significa um equilíbrio na vida dessa pessoa. Você traz paz, traz segurança, tá? E o que essa pessoa guarda dentro dela, o que ela carrega dentro dela, é um sentimento forte, que talvez não tenha nem vindo totalmente à tona, né? Algo que ainda está um pouco confuso, não totalmente claro, tá? Só que o que ela traz por você é profundo. Se ela por algum momento meio que balançou, é em você que ela encontra o equilíbrio. E sim, a vitória será sua. Essa pessoa volta para os teus caminhos. Nós perguntamos se demora ou não, o tempo lhe dirá. Então, eu não posso dizer se é algo demorado ou não, porque não saiu nem pássaros, nem navio. Ah, saiu navio. O tempo lhe dirá. É um pouco demorado, sim, mas tem volta, desculpa. O amor de vocês é algo e precisa... Tem no ar, tem na energia de vocês uma aliança, tá? E, então, essa pessoa volta, sim, para os teus caminhos. Não se preocupe. Houve um momento de dúvida, tá? Sim. Não sei por que eu peguei esse baralho. É pra ser? Então, tá. Vamos pegar só um baralho aqui. Aqui me diz que você está orando. A tua oração está sendo ouvida. Então... Bom, pois eu pego. A tua oração está sendo ouvida. Não se preocupe. Tudo ficará bem. Vamos ver o que o Vladimir quer dizer aqui. A raposa, o cachorro, a carta da carta, a cruz, que é a carta da vitória, da superação, né? A mulher e o homem, a criança. Essa pessoa ficou em dúvida numa nova situação e uma antiga. Mas você, consulente, independente de você ter chegado depois ou recentemente, essa pessoa opta por você. Porque é um momento que vocês vão superar, tá? Aqui mostra que vocês têm uma conexão muito bonita de almas gêmeas, almas dhármicas que se completam. Alguém que vem trazendo mudanças, tá? O navio. É um pouco demorado, mas a volta será mais fixa. O sol e a lua. Olha só. Inclusive, vocês dois têm energia de chamas gêmeas. E como toda conexão de chamas, né? De yin e yang, sempre tem as dificuldades iniciais. Algo precisa ser aí resolvido. Mas não se preocupe. Essa aliança, ela será cumprida. Ok? Então, fique tranquilo. Tudo vai ficar bem. Paixão. Deixe o teu coração e o teu espírito livre pra quando essa pessoa voltar. Olha só. E continue vivendo e curtindo a vida. Paixão, tá? Então, aqui eu vejo algo muito bonito, muito forte. Existe o equilíbrio. Se a pessoa está um pouco fria, ela ficou em dúvidas. Pode até ser que essa dúvida não seja nem... Mas eu acho que pra grande maioria é sim com relação a alguém. Mas pode até ser que seja com relação a uma situação dela. A vida dela. Ela não tem a certeza. Talvez essa pessoa não esteja totalmente pronta pra viver algo que você tinha na expectativa. Mas ela volta renovada pra você. Te trazendo superação. Serão momentos de superação. As tuas orações foram ouvidas. Diz a carta que caiu. Depois eu a junto. Pra você que escolheu a carta da Cigana Cristal. Baralho de Cigana Cristal. A carta é The Magic and Mirror. A magia do espelho, tá? Onde vocês se completam. A magia do espelho também traz a conexão de almas gêmeas, chamas, dhármicas, né? Onde um completa o outro. Onde um sente o que o outro sente. Então vamos ver o que aconteceu. Se tem volta. Se essa pessoa vem, volta aos teus caminhos. Ou se demora. Tudo isso a gente vai perguntar. A cobra. A cobra. Essa pessoa está pensando em você nesse momento. Não se surpreenda se você receber uma mensagem entre hoje, no máximo três dias. Vocês dois têm a energia da energia Kundalini. Por mais que vocês estejam afastados, essa pessoa está sentindo muito a tua falta. Haverá uma grande... Será como o renascer das cinzas. Essa pessoa vem aos seus caminhos com muito calor, com muita sede, com muito desejo, tá? Olha, a paixão se faz presente. Nossa, várias cartas aqui. Mais uma vez, a paixão... Essa pessoa está observando o momento, está analisando, mas ela te quer. Ela vem até o encontro. Olha o amor, o desejo, a paixão, a loucura dos sentimentos desse ser de luz. Aqui é tão forte que chegou a amortecer a ponta dos meus dedos. São energias de almas gêmeas, afins, dhármicas. Energia Kundalini, sem dúvida, cobra, peixes, paixão, urso. Também existe muita possessividade, medo de perder o outro, né? Esse urso tomando a posição, vindo conquistar o que é dele e o dela, né? A vitória, a certeza de que vocês vão estar bem. O observar, a paquera. A raposa também fala de paixão, de paquera, de desejo, de observar. Gente, escuta que chuva gostosa. Não sei se vocês conseguem ouvir. O meu estúdio tem um telhado de vidro, né? Ai, que coisa gostosa, meu Deus do céu. Muito obrigada por esse momento. A energia de vocês, ela simplesmente se funde. Esse homem ou essa mulher que você trouxe à mesa, vem aí com mudanças, transformado, novidades com relação a essa pessoa. Essa pessoa volta para os teus caminhos, vem até você, sem dúvida. Existe já o movimento, né? A âncora. Por mais que parece que tudo está parado, travado, tudo se abrirá. Eu estou olhando a combinação das cartas, tá? Que eu preciso... Realmente aqui falamos de um amor de vidas passadas, tá? A felicidade chegando até você. Você receberá isso como um presente do universo pelas orações que você fez. Um fato novo acontecendo. Talvez vocês não se conheçam há tanto tempo e você, por isso, achou, conhecia, agora está meio afastado, será? Ou então, será que conheceu alguém? Enfim, algo novo, muito forte acontecerá entre vocês. A prosperidade, a carta 34, que fala de um amor profundo, de um completar geral, de uma energia Kundalini, que fala do prosperar no amor, na saúde e do crescimento espiritual que essa pessoa significa para você. Espiritual, comunicação. Não se assuste se entre hoje e no máximo três dias você receber uma declaração de amor ou um pedido de vir até você, algo nesse sentido. É a espiritualidade dizendo, eu ouvi as suas orações. Essa pessoa virá até você. Já existe um movimento para isso, ok? Vamos lá? Às vezes é tão difícil para mim imaginar em português algumas palavras que está louco. Gente. Deixe ir. Deixe esse sonho seguir. Sonhe, vibre. Faça de conta que essa pessoa já estivesse contigo. Demonstra num gesto romântico o quanto você quer, o quanto você o quer. Deixe fluir de dentro de você todo o amor que você sente. Aqui não é deixar ir embora. É simplesmente deixar fluir os sentimentos, tá? Opa, tchau. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Se a pessoa volta. Se a pessoa tem muitas saudades. É possível, Cristal, que às vezes trouxemos uma pessoa e a espiritualidade pega uma outra energia de alguém que gosta da gente, com certeza absoluta. É o que está no campo energético. A magia do espelho. Alguém que vem te completando, tá? Porque para a espiritualidade, às vezes, nós não vemos nome. Nós vemos o que está no teu campo energético, ok? Para você que escolheu essa Pedra do Fogo, a poderosíssima Maria Padilha, que enlouquece homens e mulheres. Estratégia. Seja esperto. Quer atrair esse amor mais uma vez? Use de estratégias. Uau. Uau. Bem Maria Padilha. Vamos lá, mulher. Fala para nós. O que devemos fazer? Um livro aberto. Sim. A saudade, os ratos. Essa pessoa, muitos aqui estão bloqueados. Então, serão desbloqueados. Eu vejo vocês felizes. Mas não demonstre de cara o que você sente. Que a pessoa também tem que ter aquela sensação que ela também tem que, né? Uma aliança, as nuvens, a chave, o cavaleiro, a lua e os pássaros. Essa pessoa virá te procurar. Porque ela está sentindo saudades tuas. Talvez essa pessoa já tenha um outro compromisso. Ou não, não importa. Essa pessoa virá ao teu encontro. E aqui, se você for bem estratégico, essa pessoa te oferece uma aliança, tá? Então, a decisão está na tua mão. Essa pessoa está morrendo de saudades. Quando ela falar com você, não demonstre logo o teu desejo e as tuas saudades. Fica um pouco na tua. Deixa a pessoa vir atrás. Essa pessoa andou sonhando com você sonhos picantes, tá? E é por isso que acordou, está assim com muita saudade, certo? Então, aqui está na tua mão o ponto. Você conhece mais do que ninguém essa pessoa. Se você logo ficar muito feliz, essa pessoa não valoriza. Sabe? Pouquinho assim de joguinho na malandragem. Ou então, uma lingerie ousada? Um perfume ousado? Use de estratégias. Saiba com o que está. A chave está na tua mão. Você sabe usar. Peça ajuda a Maria Padilha. Apresentei ela com uma lingerie vermelha e preta. E quando se for encontrar com esse ser de luz... Uau! Eu não vou ficar dando aula aqui, né? Não posso. Não posso. Sedusa. Toda mulher... Isso não vale para os homens, tá? Mas toda mulher pode ter o homem que ela quiser. Se ela for safada. Se ela for safada, do jeito certo. Se ela usar de estratégias. Pontos de conquista. Eu vou estar fazendo uns vídeos diferentes. Várias pessoas têm me pedido opiniões como conquistar, como seduzir. Ou então... Amor depois dos cinquenta. A vida após os cinquenta. Gente, olha essa luz. Inacreditar. E naqueles... Olha... Deixa eu baixar a câmera. Tá louco. Tá louco. Né? A paquera. Seja esperto. Use de estratégias. Quando nós queremos, nós conseguimos. Aliança. Ó, meu bem. Se quer um homem pra você. Ou uma mulher. Peça ajuda, Maria Patilha. A felicidade... Ela tá na tua porta. Você sabe usar. Basta você saber usar. E aqui, nós estamos falando de amores. Amores, inclusive, de passado ou de vidas passadas. A energia de vocês... Aqui. Uma do lado da outra. Sabia que tinha saído a carta de energia. Energia muito forte. Muita paixão aí entre vocês. Você vai receber... Vocês vão estar se falando. Nos próximos dias vai acontecer algo... A pessoa não aguenta de saudades. Ela vem te procurar. Muitos aqui são casados ou casadas, né? Tem outra parceira e isso dói. Ah, se dói. Por isso que fica aí sentindo saudade. Não quer. Porque acha que não tá certo. Não sei o quê. Mas não aguenta. Não aguenta. Entendeu? Vem renascimento. Vem transformação. Essa pessoa não demora a vir atrás de vocês. Porque a carta dos passos é uma carta rápida, tá? Eu vejo muita paixão rolando aqui. E aqui, pra você conquistar, use das suas estratégias. Você sabe o que o outro ou a outra mais gostam. Seja esperto. Mas não se entregue muito fácil. Seja empoderado ou empoderada. Também não vai dar uma degostosona. Uma degostosona aí também, né? Mas você sabe. Conversas de coração pra coração. Faça essa pessoa te sentir. Seja intenso. Seja intensa. Na hora. Quando a coisa rolar. Sabe como é? Converse sobre os seus sentimentos. Seja totalmente sincero. Na hora de conversar. Olha a luz na minha mão. Tá vendo? Oxe. Bom. Vocês sabem o que fazer. Opa, tchau. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu vejo vocês amanhã de manhã. No novo vídeo. Se Deus quiser. E Ele quer. Opa, tchau.